E aí família, espero que esteja tudo ok com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando como você está desativando a opção de limpar os dados de navegação de dentro do aplicativo FreaksVox após você ter saído de dentro daquele seu menu de navegação. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like que é para estar contribuindo com a família JTECFONE. Bom, vou estar vindo até o aplicativo FreaksVox aqui no meu dispositivo, em seguida vou vir até os três pontinhos que fica aqui embaixo, aperto em configurações, dentro de configurações vou procurar pela opção que tem limpar dados de navegação ao sair. Aperto em cima dessa função, logo após isso como vocês estão observando vai estar ativado, que está aqui tipo como se fosse roxo ou lilás, os dados de navegação, a opção de limpar os dados de navegação ao sair. excluir automaticamente os dados de navegação selecionados abaixo ao tocar em sair do menu principal das suas navegações. Então você aperta aqui do lado esquerdo e já vai estar desativando essa função aqui dentro do seu aplicativo. É uma configuração básica de realizar sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado e contribuído com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família JTECFONE.